Música Nossa, vocês são muito desastradas Tá, mas como eu tava falando, ele simplesmente terminou comigo Porque falou que eu era insensível, estranha, ciumenta e desajeitada Não, amiga, tem o Grossa também, eu esqueceu do Grossa, ele falou É verdade, como é que você faz isso? Ué, pô, tu conta isso sempre pra gente Ela sempre fala a mesma coisa Amiga, você precisa superar Já deu, já O crush da minha amiga Quem trouxe fruta pro piquenique? Eu E biscoito? Eu também Ai, gente, comida com ela mesmo Eu trouxe bastante comida Porque piquenique sem comida Eu, claro, né, gente Não podia faltar umas florzinhas pra fazer comida Ai, ele é fofa Eu trouxe Água, meninas E eu Eu não trouxe nada Mas eu tô escondendo uma coisa de vocês Eu fiz uma música Caraca, papo, gente Espera aí Para ele Vai, canta aí, então Gente, como assim? Eu não trouxe nem violão Como é que eu vou sair cantando? É, pô, gente, nada a ver Se você é boa mesmo Canta sem violão Vocês querem mesmo? Meu crush foi capaz de me esnobar E eu não quero mais sofrer Depois que ele se foi Chorei, chorei Entrei no quarto Cara, para O que foi, gente? Não, vocês já não estão me levando a sério O que foi? Não, eu não vou mais Gente, eu tô achando incrível É sério Eu sempre quis dizer isso Você tem muito talento É, você tem muito talento de dentro de você mesmo? Sim Tem talento incrível mais Vai, continua cantando Mas eu só fiz a lida até aí É, não Gente Não se assusta não, meu irmão Vem, Vicão Qual foi? Dá uma fruta aí Não vai levar minha comida não Pô, nós tá vindo do trabalho Nós tá como aqui? Fala pra ela, Vicão Cansadão, mané Tenho só essa pera aqui Olha, Vicão Pega aí Não foi, Vicão Eu vou pegar aqui então, Vicão Hum, delição, delição Docinho igual você, meu mel Delícia Ah, é, eu não gosto de pera não Mas dá pra ficar desse periquete aí com vocês? É, mó ideia não, hein Vai, já é Não vai dar Vambora A gente já tava indo A gente já tava indo É, eu vou arrumar, né, meu coração Sabe o que aconteceu? Que a gente tava indo É, se não fosse, Pritz Se não fosse, a gente não ia Mas se fosse A gente tava indo também Não entendi nada, Vicão Vamos lá Pô, logo agora Nós ia chamar o Isaac Pra ficar com nós O que? O Isaac Vamos Vamos voltar pro piquenique, gente O que que vocês acham? Não, não Vambora Aqui mesmo, aqui mesmo Aqui mesmo Que isso? Ai, aqui, ó Ai, aqui, ó Ai, aqui, ó Maravilhoso Ai, aqui, né Resolveram? Ué Ué, 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 ué Ai, ué, 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 ué Nunca me chama findi certeza eu sou seu ouvinte. Meus ouvidos são todos atentos a você. Mas os meus não. Oi, Isa. Calma, cara. Pô, agora eu entendi suas músicas. São todas sobre você mesmo. Isa! Tá! Só para de falar meu nome. Eu nunca te vi. Isso é estranho pra mim. Eu sei que você não me conhece, mas sabe a faixa 5 do seu último álbum? Eu quero te conhecer? Claro que eu deixo você me conhecer. Você quer dar uma volta agora? Tá! Tá bom. Ah, não acredito. Foram embora. Eles não estavam aqui agorinha? A gente passou tanto tempo assim na rua? Peraí, é que a gente realmente não viu tempo passar. Já tá à noite. Espero que a gente tenha mais dias assim. Peraí, gente. Peraí. Alô? Aonde você tá? Eu estou aqui. Estou no elevador. Tá bom, tá. Ela tá chegando. Ela tá chegando. Tá, beijo. Tá tendo uma festa na nossa casa. Eu tô convidado. Gente, eu não tô acreditando nisso. Já tá aqui, só um de curtir. Chegamos! Gente, eu preciso falar com vocês. Que desculpe. Amiga, eu preciso falar com vocês. Vem, vem, vem. Morra, vem. Morra, vem pra cá. Ah, viu? eu acho que eu já ouvi isso antes Não, dessa vez é sério Foi muito especial Fez música, com certeza Sim, já tá aqui na minha cabeça É sério? De uma hora você vai cantar pra gente, né? Meninos, a Isa vai cantar pra gente Gente, não tá pronto, tá? Só uma coisa Eu não acreditava mais, meu amor Eu só acreditava na dor Então você chegou E meu amor me abraçou O meu coração se entregou E agora eu sou o seu amor Ai, gente, tá, foi isso Eu não sei nem como te falar isso Mas... Quer não morar comigo? Perdemos soldados, meu amor O que é isso? Sim, na frente de todo mundo? Meu Deus, Isa! Meu crush Para! Para de uma pera, vai! Para de uma pera, vai! Depois ele se foi... Concedão da guerra, fala pra lá, Vitão Vitão Ah, mudou nota Ai, eu não gosto de peniquim Eu gosto, eu gosto de pera Foi embora, foi embora Fala comigo Fala comigo Fala comigo, meu amor Quer uma pera? Pera? Pô, sai caralho Assim, na frente de todo mundo? Você tem alguma coisa pra esconder de alguém? Eu É uma briga, vai virar uma pera Aí eu... Aqui v pleasantamente Para de uma pera E aí Para de de uma pera cara Vamos lá